Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla com um conteúdo novo né Da primeira DLC do jogo A Ira dos Druidas Pessoal, nesse vídeo eu quero estar trazendo pra vocês algo bem diferente Que é um tour por um cenário novo e claro que não seria diferente Iriamos começar por Dublin, que é o centro de comércio da DLC É onde toda a história se desenvolve né Bora dar uma olhada? Bora ver Já deixa o seu like aqui que muito nos ajuda E se ainda não for um inscrito do canal, se inscreva ainda hoje Marcando o sininho pra não perder nada Massa né? Galera, é isso, nós estamos em Dublin, beleza? Que é o local onde a história começa E muita coisa nós fazemos aqui Eu quero mostrar pra vocês pessoal, até porque eu vou estar vendo algumas coisas aqui Pela primeira vez com vocês tá? Porque embora eu tenha já zerado a história da DLC Eu não explorei praticamente nada Por conta a gente teve que focar na série primeiro né Pra fazer um review e tal, enfim Mas agora que eu vou começar a explorar Eu gostaria de mostrar essa cidade pra vocês E até aprender um pouquinho mais Junto de vocês Sobre ela né A primeira coisa que a gente já percebe pessoal Olha só É que aqui Tudo o que nós temos Ou uma boa parte né Do que nós temos em Ravenstorpe Que é o nosso assentamento Existe aqui Então é verdade É verdade Quando falaram que tinha Novos tatuadores Cabeleireiro Novo ponto Porto né Na verdade Olha lá uma nova casa comunitária Temos também Olha aqui embaixo O estábulo Um monte de coisa E a gente vai estar dando uma olhada nisso juntos Beleza? Bora lá então Partiu A primeira coisa que eu quero olhar aqui em Dublin Até porque eu nem fui lá ainda É aqui ó O primeiro Opa Foi mal aí tio Desculpa O comerciante Vamos dar uma olhada Ó Esse aqui é o ferreiro pelo jeito Mas não é aqui Eu quero ver o comerciante Onde que é o comerciante É ali ó Vamos dar uma olhada O que ele tem pra gente Porque eu ainda não vi mesmo pessoal É a comerciante Bom dia Vamos dar uma olhada então Então ó Nós já temos aqui Runas diferentes Ó Runa Do baluarte Grande Mais 3.3 De resistência Pesada Runa da leveza Grande Menos 1.5 De peso Runa Flanqueante Grande Mais 10 De dano De dano Por trás Quando você ataca os inimigos Namocó ali por trás Runa De escudo grande Mais 3.5 De resistência Corpo a corpo Isso é bom Runa Do bloqueio Tático Aumenta dano Pesado De acordo Com a duração Da sua postura De bloqueio Fora isso Ela tem aqui Os minerais Os itens Que a gente precisa Geralmente no jogo Não interessa muito Beleza Esboço De Efígie De dragão Vermelho Esboço De efígie De dragão Azul Tudo pra decorar O nosso assentamento Lá né Árvore Farta Isso aqui eu acho Que é novo A gente não tem Isso aqui é tudo Da DLC Viu pessoal Ó Esboço da pedra Dos druidas Vocês vão encontrar Muitas dessas pedras Durante Seu passeio Pela Irlanda Esboço da pedra De turói Ó Isso aqui é tudo DLC 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 Ó Tá Tudo esquema Pra assentamento Árvores Novas Esboço De árvore Com musgo Isso aqui é novo Nós não tínhamos Esboço De árvore De prisioneiro Não tínhamos Esboço De árvore Branca E vermelha Até onde eu me lembro Isso aqui também é novo Tá Ah Moleque Olha aí mano Esboço De herói Irlandês Esboço De herói Irlandês Tudo Tudo pro Dracar E vamos pegar Com certeza A gente vai pegar Isso aqui depois Tá Olha aí pessoal As novas tatuagens Que estão chegando Com a DLC Tá vendo E claro O que vocês queriam ver Os novos cabelos Celta Loiro Castanho claro Castanho escuro Barba E Ruivo Mano Eu vou pegar Olha Esse castanho escuro Aqui me chama atenção Ruivo também E a barba Vamos dar uma olhada Depois também Nas tatuagens Pegar tudo E sim né Vamos lá Por que não Pegar um novo esquema Pro Dracar Assim a gente já aproveita E vê tudo Olha aí Legal Pegamos bastante coisa Ó Aproveitar que a gente Já tá de frente Com ela pessoal Deixa eu mostrar Pra vocês Essa garota aqui ó É a Azara Olha ela aí Carinha de Macabada né Azara pessoal Ela é do oriente Pelo jeito Pelo que eu pude ver O que a gente vê No início da DLC E ela é a Responsável Por todo Comércio Existente Aqui em Dublin E também na Acaba se tornando aí Também depois né No Na Irlanda inteira Basicamente Pessoal O que a gente tem que fazer No mundo Nesse novo mapa Nós temos Esses lugares aqui ó Posto comercial Quem já assistiu a série Já entendeu Como funciona Mas basicamente O que que é pessoal Esse lugar Na verdade existem vários Eu só dominei um Por isso que ele tá Com esse símbolo verde Mas ó Tem aqui também Posto comercial Tem aqui também Posto comercial E cada um deles Conforme a gente vai É uma mini Ravenstorpe Nós vamos lá Matamos todo mundo Que tá lá dentro E criamos o nosso Posto comercial De tempo em tempo A gente vai lá Pega os itens Que eles estão Produzindo E trazemos pra quem Trazemos pra Zara Porque ela vai Aumentar Tá A reputação Do comércio De Dublin Com esses itens Que a gente vai buscar Se eu for aqui Por exemplo Em missões Nós temos Cadê Cadê Ó Tudo isso aqui É missão dela Tá ligado Ó Tá vendo aqui Influência de Dublin Faça negócios Junto com a Zara Pra ampliar A influência De Dublin E é desse jeito Que a gente faz Pegando todos aqueles Tomando pra nós Todos aqueles Centros de comércio Que eu mostrei pra vocês Pegando as coisas Que tem lá E trazendo pra cá E se eu não estiver Enganado Tá É através disso Que nós vamos Conseguir o que Isso aqui Ó O traje A armadura egípcia Lembra que nós fizemos Um vídeo E mostramos Então Olha só O que tá escrito ali As peças desse conjunto São uma recompensa Por uma relação comercial Regular com o Egito Acredito que tem alguma coisa A ver aqui com a Zara Não fiz ainda Tá Então ó Só pra que vocês Prestem atenção Olha lá Pode me explicar O que faz aqui Eu negocio bens Do nosso posto comercial Terras longínquas Podem fornecer itens Exóticos E raros Entendeu Então vamos ver O que tem pra hoje Que tal fazer Alguns negócios Vantajosos Ó Vocês tão vendo Pessoal Se nós entregarmos Pra ela Nós temos 44 Tá ligado Nós temos 44 Se nós entregarmos 20 Helmo Helmo Ibérico Tá vendo Ó Calças Ibéricas Não temos como pegar tudo agora Mas o traje completo É fazendo esse esquema Que eu falei pra vocês Incluindo arma Ó Olha as coisas Que a gente tem que pegar E trazer E onde nós conseguimos Pelo mapa Né Espalhados pelo mapa E também Nos postos Comerciais São esses 4 itens Aqui ó No momento Eu não vou trocar nada Com ela Tá bom Que eu vou fazer um vídeo Separado só sobre isso Mas Eu acredito que deu pra entender Acho que é o bastante Até mais E seguinte Como nós pegamos Né A Deixa eu dar uma olhada aqui Cabelo novo E tal Essas coisas Vamos lá Trocar mano Vestir né Enfim É aqui ó Aqui ó Bem nesse lugar Salão de tatuagem E barbearia Então vamos dar uma olhada Primeiro Na Eivor Depois a gente vê No Eivor Tá Aqui ó Nós temos 2 tatuagens Novas Que pegamos Que é essa Dalriata E esse Druida Nossa que da hora Olha só Vamos colocar o Druida Primeiro Olha aí Essa é a nova Um dos novos Conjuntos de tatuagem Da DLC Ira dos Druidas Legal né Vamos dar uma olhada Na outra Tá aí ó Tá aí ó Tá aí ó E aí ó Com o do Druida Beleza E bora ver o cabelo Né Então olha só Cara que da hora Cara que da hora Nossa que da hora Mano Que da hora Fica muito bonita E tem a versão Também ruiva Que nós pegamos Olha aí Bonita né Ó E vamos dar uma olhada Com o Eivor Por que não? Porque tem a barba Também né Quero ver Ó ela aqui ó Com o cabelo novo Ó o garotão Pensa no bicho brabo Ruivão Vamos dar uma olhada Aqui ó Olha só Massa né Gostei mano Gostei E vamos na barba né Vamos ver a barba nova Olha só cara Caramba Gostei mano Ficou muito legal Curtiram? Mano Curti pra caramba Vamos dar uma olhada Aqui pra fora Ah moleque Ruiveira Deixa eu colocar aqui Pra vocês verem Ó O que que vocês acharam? Eu gostei mano É uma pena Que tem um colocado Apenas um Tá faltando uns fios De cabelo também Vocês não concordam? Mas o resto Tá bem legal mano Tá bem legal Gostei mesmo Tanto a tatuagem Essa tatuagem Quanto também A barba nova O cabelo Gostei cara Só acho que devem colocar Um pouquinho mais de fio Aqui porque tá zoado Mas gostei No geral assim Gostei bastante Vamos tirar uma Uma fotinha Do meninão aqui Aqui fica legal Bacana né Gostei Beleza Fora isso Deixa eu ver aqui mais Ah vamos lá No estábulo No estábulo não Ah é No estábulo é legal Pra mostrar pra vocês O item que a gente Já ganha Quem viu a série Já tá ligado No que que é Mas quem ainda não viu Bora lá dar uma olhada Que é bem Diferente É bem exótico Aqui ó Olha o que que nós Ganhamos Logo que começa A DLC Galera É sério mano É um lince Caras É um lince Não não meu amigo Tá tudo jóia Preciso tomar meu rumo Adeus Tá tudo beleza Saca só Olha aí Tá ligado Aquele animal lendário Lince Tá aí mano Olha lá Engraçado né Tá mano Fora isso É Cadê aqui Cadê 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 Vamos ver Aqui ó Vamos ali E eu tô vendo Pela primeira vez Muita do que eu tô mostrando aqui Tô vendo a primeira vez Com vocês Pessoal A única coisa Que eu já tinha visto Disso tudo aqui Era o lance Do lince Saca Tá Esse aqui é Bebedeira Mas não era isso Cara Eu perdi Mano Perdi Não é Eu passei do lado Do ferreiro Já perdi o ferreiro Aqui ó Vamos lá no ferreiro Que eu também não passei Por lá ainda Quero conhecer Por vocês Vamos lá O que posso fazer Por você Neste belo dia Ah oi fi O que você tem Pra mim hoje Ah não É basicamente Basicamente não É É um É não tem nada não Tudo pronto pra batalha Então Basicamente é o Gunnar Da DLC Não tem nada de diferente Hum O que mais Deixa eu passar aqui Na nossa amiga E pegar mais algumas coisas Não não É pra Vamos lá Saquear o baú Beleza E aí a gente pode ali Trocar coisas por ela Com ela Tudo que vem ali Naquele baú Que nem eu falei pra vocês Vem dos postos comerciais Que a gente tem Mexido Entendeu Tem conseguido pra gente Deixa eu ver o que mais Aqui nós fomos Aqui também Aqui também Ah vamos no porto Vamos no porto mano Pra gente ver o nosso novo Dracar né Caramba A gente comprou um Dracar novo Bora ver Só preciso me lembrar Onde que é o lugar Que eu faço As trocas É por aqui mano Algum lugar aqui Não Aqui Não Aqui 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 Lembrei Aqui ó Então vamos lá Vamos dar uma olhada No nosso Dracar novo Olha aí Casco de herói irlandês Aqui Vela de herói irlandês Escudos de herói irlandês Carranca E a cauda Olha aí mano Nosso naviozão Naviozão Nosso Dracar novo Vamos dar uma andada nele Pra ver qual é que é Chama ele ali Cadê meu povo Usei o errado É esse aqui Aê Olha que bonitão velho Caramba Vamos dar uma olhada Aqui já Olha só pessoal O acrostolio A carranca Olha que bonita O Dracar inteiro É bonito Uma cor diferente Olha aí É um cavalo Um cavaleiro Os escudos Vamos dar uma olhada Aqui atrás Como é que é Ó É uma suny em dourada Legal 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 Eu ia dar um rolê Com ele Mas acho que nem Nem vamos Bom Eu acho que falta Mostrar a casa Comunitária Vamos lá Vamos lá Vamos lá No meu lince A casa comunitária Ela é um pouquinho menor Que a que nós temos Em Reinvent Store Mas é bem grande Também E lá Se desenrola Bastante coisa Da história Quem não viu Dá uma olhada Na série completa Também Link tá na descrição Bem legal Ó Essa é a casa comunitária De Dublin Menor né Que a nossa Lá em Reinvent Store Mas Tá aí mano Legal né pessoal É isso Eu espero que vocês Tenham gostado Desse conteúdo né Mostrado pra vocês De maneira bem rápida E tímida Mas a gente vai Poder conhecer ainda mais Durante o gameplay E também Conforme a gente for Fazendo as lives Eu vou trazendo Mais detalhado pra vocês Se vocês gostaram Não se esqueça De colocar aqui também O comentário de vocês Que é muito importante Deixa o seu like Que muito nos ajuda Vocês sabem disso tá E compartilhem também O conteúdo Não se esqueçam De seguir o Leo Nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo E também no Instagram Pra conhecer né E participar Dos sorteios Que só acontecem Por lá Sem dizer Que vai conhecer também Os nossos bastidores Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Boa 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 Boa